Fala galerinha de Youtube Beleza? Tete Tubi de Estadunar fazendo mais um vídeo no canal Então galera, eu quero deixar muito like nesse vídeo Na hora desse vídeo vamos tentar bater 20 likes Se inscreva no canal A gente vai arrumar 400 inscritos, ative o sininho e compartilhe todos os seus amigos Então aqui é o meu amigo Gabriel pra fazer um vídeo dos Pelt Também que no canal aqui eu sou mesmo dos Pelt Então galera, se tiver 20 likes Galera, eu faço um vídeo de golferro De golferro Então esse é um vídeo muito épico com ele Vamos começar Eu queria jogar bastante com ele, mas nunca deu certo Vamos ver se eu lhe dar certo Então vai ser cobrado aqui, vamos lá Tem pra ver quem começa Vai Ele começa É Já começou pra dar pressão pra mim Deixa eu Deixa eu ver Certinho Já botou a pressão pra mim já galera Olha Sem estourar Sem estourar Sem estourar Sem estourar Sem estourar O que que é isso? Tô aquecendo galera Tô só aquecendo Ah, vai ser fácil Vai ser fácil Vamos lá São 10 chutes pra cada uma Mas reta esse pão tido aqui Aqui ó Aqui ó Vem Vai virar agora um boleto aqui ó Pera aí galera Não tinha como pegar o meu ônibus Agora vem a cabeça, ela é porra do caralho Ela é a pressão da do caralho Vai ser segura essa porra Certo? Tem que começar a fazer com essa porra Pode botar pressão, pode botar pressão Pode botar pressão Pode botar pressão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora pega esse caralho lá É melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Caralho Peus a dois Peus a dois Eu não foi ensinando Mas foi super bem cara Isso aqui já não tem pressão O teste tudo não tem pressão ó A gente já dá pra informar A gente já dá pra... Carinho Boa, boa Vai trazer a vola, tá Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Galera. Ó. Deixa a gente entrar aqui. Aí sim. Que que é ela? Calma. Olha pra cima. Tá dentro do caminho. Boa, boa. Vem aí, cara. Agora vai reagir esse povo aí. Vem lá. Vem lá. Ei, caiu a pressão. Caiu a pressão. Sentiu o cheirinho. Sentiu o cheirinho. Ah! É. Só tô no evento que eu fui rebobar dentro do rosto. É. Peguei o seu fulento. Tinha o pegui do céu, só bota na cabeça. Cara, peguei o meu fulento mesmo. Vou batir muito da reparação. Vai câmbio. Vai câmbio. Ó, 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 ó. E aí Aaaaaah Porra 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 Deixa eu ver pro Gabriel E agora vai par Aparecer Aparecer São agora cleste goleiro Sou cleste tudo no impressão Eu tenho impressão Ô Gabriel Para o final de mais perto Para Mais perto É bem É bom É assim Eu quero ir na esquerda Mas está bem Tudo bem Bem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.